Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra você as novidades do cinema nesta semana aqui em Santa Maria. Nesta quinta-feira, três novos filmes chegam às telanos do Arcoplex e do Cinépolis, e um deles é o filme Kardec. O filme, inspirado no livro Kardec, A Biografia, conta a história do educador francês Hipólite Léon Denizar Rival, conhecido mais tarde apenas como Allan Kardec, desde o período em que ele atuava como educador, passando pelo processo de codificação da doutrina espírita, até a publicação e repercussão do Livro dos Espíritos. O longa tem direção de Wagner de Assis, que também dirigiu o filme Nosso Lar. Nossa, é a mais pura verdade. A outra novidade é o filme John Wick 3. No terceiro capítulo da saga, John Wick está foragido. Uma, porque ele é caçado por um contrato global de 14 milhões de dólares por sua vida, e outra porque ele quebrou a rega principal, que foi tirar uma vida dentro do terreno do Hotel Continental. Agora, John usará a indústria dos serviços para se manter vivo, enquanto luta para sair de Nova York. Aqui, quem assume a direção do filme é Chad Stahelski, que comandou os dois anteriores. E a terceira e última estreia da semana é a animação Ugly Dolls. O que é ser feio para você? No filme dos bonecos feios, Moxie e seus amigos, todos bonecos de pelúcia que vivem em Ugly Valley, confrontam o que significa ser diferente. Além do filme, o serviço de streaming Ulo vai produzir uma série baseada no longa. Mesmo que o seu bando de bonecos de meia vai ter uma chance aqui, talvez seja melhor você voltar para o seu lugar. Não somos bons o bastante para o mundo real? Quer saber? A gente não vai a lugar nenhum! E além das três novidades, outros três filmes seguem em cartaz. Pokémon, Detetive Pikachu, Cemitério Maldito e Vingadores Ultimato. Quer conferir os horários dos filmes? Acesse nosso site. Boa sessão e até a próxima semana! Tchau!